O touro bandido é um dos animais mais famosos de todos os tempos, e não à toa, ele foi a maior lenda da história dos rodeios. Diferente de todos os outros, não existia peão que parasse em seu lombo, e ele causou grandes estragos na maioria dos que tentaram. Por isso, nesse vídeo nós vamos conhecer um pouco mais sobre ele, e ver algumas das montarias mais importantes de sua carreira, onde os peões se arrependeram de verdade de ter subido nele. É impressionante, você vai ver o que ele era capaz de fazer com os peões, então já deixe seu gostei no vídeo e vamos lá! Antes de vermos as coisas inacreditáveis que esse touro fez com os peões nas arenas, vamos entender quem foi essa lenda. Nós já estamos há 13 anos sem o touro bandido. O animal fez sua história durante anos, e foi reconhecido mundialmente por ser indomável, e claro, muito inteligente. O touro mais temido do Brasil morreu em janeiro de 2009, mas o memorial erguido no Parque do Peão ainda é um dos locais mais visitados. Quem conheceu a fama do animal não dispensa uma passada para uma foto junto à estátua do touro, que também atrai as crianças. O touro bandido, um ícone das montarias, foi uma das principais estrelas do rodeio nacional, e deixou um legado de cerca de 70 filhos. Ele foi conceituado o melhor touro de rodeio brasileiro, reconhecido internacionalmente por derrubar rapidamente os peões que tentavam montar nele. E com isso ele derrubou mais de 200 competidores. De todas as montarias, apenas um peão conseguiu permanecer por 8 segundos em cima de seu lombo. Proeza realizada pelo peão Carlos de Jesus Boaventura, em Jaguariúna, no ano de 2001. O touro terminou a carreira em setembro de 2008, com mais de 200 desafios disputados em todo o país. Bandido sofreu câncer de pele, próximo à região do olho esquerdo, e acabou falecendo um tempo depois. Mas foi muito bem tratado durante sua vida toda, e principalmente em sua aposentadoria. O boi era um desafio dentro e fora das arenas. Pesando uma tonelada, ele vivia uma vida de atleta, com exames constantes, alimentação balanceada e um treino que incluía caminhadas, natação e uma pista especial para realizar os seus famosos pulos. Ele inclusive foi parar na tela da TV em 2005, quando participou da novela América de Glória Pérez, que retratava a cultura dos rodeios. Mundialmente conhecido por sua temível expressão de indomável e cavucar a terra com os chifres, o boi bandido foi comprado pelo empresário Paulo Emílio Marques. Bandido foi descrito diversas vezes por Paulo como um animal extremamente inteligente e que entendia o seu propósito no mundo do esporte. Ele tem uma infinidade de montarias impressionantes, e para nossa sorte, algumas delas foram registradas em vídeo, e mesmo tanto tempo depois, ainda podemos apreciar, mesmo que seja em baixa qualidade. Ele tinha uma característica única de tirar o peão de cima dele, independente de como seja. Se não conseguisse pulando, ele dava um jeito de se jogar ou fazer qualquer outra coisa, mas o peão não ficava em cima. E essa é uma das montarias que provam isso. Ele viu que pulando não estava derrubando o peão, então decidiu pular e girar totalmente o corpo, caindo de costas no chão. Aí não tinha como nem o melhor peão do mundo ficar em cima dele. Outro exemplo é essa montaria. Ele nem precisaria fazer isso, pois o peão já estava caindo apenas com os pulos. Mesmo assim, se joga para cima e acaba de derrubar de vez. Essa outra montaria prova que ele já entrava sabendo muito bem o que tinha que fazer. Ele entra, joga o peão para o alto, e logo depois já vai em direção à saída, indo embora como se nada tivesse acontecido. Esse peão aí com certeza se arrependeu de querer entrar para a lista dos que tentaram montar nesse touro. E claro, além desses, tiveram outros quase 200 desafios que esse touro venceu facilmente. E eu volto a dizer, ele era realmente diferente. Se você chegou até aqui é porque gostou do vídeo, então não sai sem deixar o seu gostei e se inscrever no canal. Isso é muito importante para nós. E deixe aí nos comentários a sua opinião. Para mais vídeos incríveis como esse, basta entrar em nosso canal Fatos Rurais. Lá tem mais de 150 conteúdos que você vai gostar também. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!